E aí galerinha, beleza? É o seguinte, hein? Hoje o chefão tá em Colatina, cara, junto com meu amigo pastor, beleza? O doutor e mais um monte de galerinha. Quer saber quem tá junto aqui? Dá uma olhada. É muita gente ou não é? E galerinha, já pra dar uma estreada aqui, recebemos um patrocínio do pastor aqui, quase não tem pipa ali dentro, né? Quatro carretéis de 500, então o chefão vai fazer quatro perguntas, quem adivinhar aí as perguntas, vai ser uma pra cada pessoa, vai ganhar as quatro linhas, né pastor? Isso aí, uma pra cada quatro ganhadores. E quem quiser saber mais da linha, se inscreve no canal dele, se chama Pipas. Tá aí na descrição aí, certo? O doutor vai segurar ali, ó. Quantos inscritos atualmente, tendo uma margem de 5 mil, porque talvez eles não saibam certinho, quantos inscritos atualmente o chefão tem no canal? 800 mil. Ó, é acima de 600 mil. 700 mil, 800 mil, 800 mil. 900 mil, 800 mil, 800 mil, 800 mil e 800 mil. É acima de 500 mil, 500 mil, 105 mil. 860 mil, 860 mil. Opa, aqui, ó. Chefeão, 78 mil e 860 mil. Chefão, aqui, repete. 760. Não, mais. 780, 780. Mas ele tinha falado. 775 mil. Esse aqui é certo. Qual cor você quer? 775 mil, atualmente. Mas está escrito no canal? 775. Como é o nome do... Como é o nome do segundo canal do Chefão? Chefão e Chefona. Qual cor? Aí quem ganhou não pode mais participar, tá? Ele ganhou duas. Ganhou duas? Repete aquela pergunta do primeiro para ver se alguém pegou. Pergunta do primeiro? Esse está o nome do cara. Qual o nome do cara que está patrocinando o Chefão? Doutor Alain Jabu. Ah não, eu, Alain Jabu. Dentista. Olá, Alain Jabu. Chegou um pouco, cara. Chegou perto, saiu. Vamos ler o sobrenome desse agora. Agora é uma pergunta de infância. É uma pergunta de infância. Todo mundo conhece aquele conto de fadas, Branca de Neve e os sete anões, certo? Sim. Quantos anões cantam a música? Seis! 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 Eu estava ali tirando ela. Eu estava botando a pipa no alo e de repente o amigo veio... Que aconteceu? De repente ela foi em rabiola. Ó caramba. Vou botar outra Chefão. Vamos começar a gravação então? Então vamos, galerinha, o vídeo começa a partir de agora certo. A gente tentou gravar ali, o neném não deixou. Então vai começar a brincadeira agora. Tomei uma, vamos botar ainda. E cortei também quatro, mas como não está filmado, então não é válido. Diabo? Vou botar um agora e vamos para o Reano. Chefão, vamos ver o que vai dar. Paulinho, esta faltando você hein Paulinho. Ficou boazinha demais essa cipinha aqui em vinha, não é? Agora foi! Passa raia aqui é daqui? É. É. Tá bravado. É, olha na linha, mas por que? É, dá pra você. É bom, mecanismo, beleza. A gente vai lá. Puxa, puxa! 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 Magnente! Puxa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL à CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem que ser uma ajuda, a gente tem que tomar um paro. O PSC poderia dar uma mudadinha, né, pra poder ajudar, né? Olha lá, o cara tá soltando longe, olha o tomada rabiosa daquela filha. É uma coisa linda, hein, cara? Meu, porra que é ó, sacanar lá no jato? Vamos cortar aquela lá agora. E aí, mano? A gente vê do lado do rio, cara, ia ser luxo hoje. Olha lá, aquela lá é bonita também, olha. A camisa de longa comprida dentro desse carro, não? É agora, senhor. Tá na reda, hein? Ah, olha aí, ó. Vem pra cá, doutor, vem pra cá, doutor. Ué, eu não sei onde que tá ali. Desbica-pipa. Ué, eu tô em cima do ferro aqui, ué. Não sei quem veio, ué. Calma aí, foda-se, 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 foda-se. É agora, senhor, o arame já acabou. Mas apoia agora, você não viu? Foi quando? Pô, longe. Tá aberto, hein? Não, não. Pera aí. Já era outra Que isso, foi longe, eu vou descer lá Cuidado arraionando aí, baixinho Vem pra cá que eu vou por baixo do céu Vai, vai contando Eita porra Ele queria cortar você mesmo Não, ela tá vindo, foi cara, você também não, aí não dá pra brincar Eita porra Olha o bateu no dedo aqui de novo, tá ali O que é isso, parceiro, não aguento mais a carnelinha em cima do dedo não, cara Olha lá Olha o sacão Olha o sacão Agora ele tem que buscar a pipa Aí tem que fazer cabraço de novo Não precisava disso, cara Olha o sacão O que é isso? O que é isso? Vai, chafana, vamos pegar esses dois aí Essa é a minha, essa aqui Não, é as duas eu não pedi, ó Tem duas aqui, ó Não sei você, mas aqui vai ficar engostando O balão vai entrar, vai revirar o balão, ó O que é isso? 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 O que é isso?